Vamos falar do julgamento do caso Valério Luiz, que foi adiado mais uma vez. Gente, depois de 10 anos de espera, em mais um adiamento. Hoje, por quê? Sabe por um motivo? O advogado do Maurício Sampaio, que é acusado de mandar matar o radialista, abandonou o plenário, o advogado. Mais detalhes tem na reportagem da Brunelle Portela. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal Brasil Central. E o julgamento do caso Valério Luiz foi adiado mais uma vez, quando Silva Neto, advogado de defesa do acusado Maurício Sampaio, deixou o plenário. Na manhã, durante a entrevista, ele afirmou que esta seria sua atitude. Ele alega que há parcialidade da parte dos envolvidos. Com adiamento, os advogados do réu que deixaram o plenário serão multados solidariamente em 100 salários mínimos. O júri foi remarcado agora para o dia 13 de junho. Valério Luiz foi assassinado a tiros no dia 5 de julho de 2012. Quase 10 anos se passaram e o caso segue sem solução. Vamos continuar por aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, acompanhando o caso. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, eu me lembro muito bem daquele dia 5 de julho de 2012. O Valério Luiz trabalhava no meu programa, né? No programa que eu era o diretor, juntamente com o professor Daniel Santana, o professor Daniel Barbosa, o Daniel Santana aqui também, da Brasil Central, já são 10 anos e a justiça ainda não foi feita. Dá para explicar o que acontece, promotor de justiça, Fernando Krebs? Dá, dá para explicar. Eu mesmo fui promotor do júri durante 10 anos e meio, infelizmente esses adiamentos, eles são frequentes, eles ocorrem, mas em grande quantidade como essa, são mais raros, mas também ocorrem. Eu mesmo atuei num júri que foi adiado 11 vezes, só se realizou na décima primeira vez. E o que a defesa faz nesses casos? Ela arrola testemunhas que não são localizadas, que não comparecem, e daí pede o adiamento do julgamento, que entende que a testemunha é imprescindível, o advogado apresenta um atestado médico, o réu apresenta um atestado médico, e por aí vai. E no caso de hoje, os advogados abandonaram a sessão do tribunal do júri, o que é lamentável. O AB deveria agir nesse caso e puni-los administrativamente, porque eles não têm razão para abandonar o plenário do júri. Eles arguiram a suspeição do juiz, arguiram a suspeição dos promotores, né? E quando a defesa começa a fazer isso, é porque ela está desesperada com o julgamento. É uma demonstração de fraqueza, de medo do julgamento, e por par do réu também. O juiz corretamente aplicou uma multa aos advogados de 100 salários mínimos por abandonarem o tribunal do júri, 121 mil reais. E o que o juiz fez corretamente? Ele designou um defensor público para participar do julgamento e marcou nova data, para realizá-la de qualquer forma, com ou sem a presença dos advogados do réu. Isso é legal, é permitido, mas a defesa faz isso para impedir o julgamento e, posteriormente, tentar arguir alguma nulidade num tribunal superior que pode acolher a sua tese e fazer com que tudo volte a estaca zero. É como eu sempre digo, levar peixe grande para a justiça dá nisso. Porque a teia, o emaranhado, a rede de pesca, ela só pesca peixe pequeno, não pesca peixe grande. Quando pega o peixe grande, o resultado é esse, ele arrebenta a rede e vai embora.